Fala pessoal, aí galera, a bomba de encher radier aí chegando na obra, olha que coisa linda, fazendo um giro ali, fazendo a especificação aí do terreno, vai começar a chegar aqui pra completar mais radier na obra, vocês que não conhecem a bomba aí ó, tá por dentro, olha a capacitação dela, o sistema que ela faz, aonde que ela consegue chegar, a lança dela é linda, é grande demais, pra quem nunca viu, aqui no Brasil, é desse jeito, também ó, tecnologia aí junto com o steel frame, aí aqui ó, vai chegar o caminhão de concreto, vai ser jogado aqui dentro, vai ser despejado, e assim a lança vai buscar lá na frente, lá ó, e vai despejar no radier, olha que coisa linda, tá vendo? Aí ó pessoal, olha a bomba aqui ó, manda um salve pro pessoal aí do Youtube, o canal do Youtube estilo na veia aqui, mostrando pro pessoal aqui ó, do Brasil, que os caras aqui são guerreiros também, olha que coisa linda, quanto metro essa lança vai pessoal? 36 metros aí, 36 metros, capacitação aqui fica o dia inteiro, tudo no controle aí galera? Aí ó, tudo no controle, show de bola aí pessoal, ó, olha lá, valeu galerinha do Youtube, pessoal aí, fica por dentro que a gente vai mostrar na hora que chegar a concretagem, continua aí galera, tudo bom? Galerinha, chegou o caminhão da concretagem né, a gente tá fazendo esse vídeo pra vocês entenderem, agora eu vou ter mais oportunidade de mostrar pra vocês como é que funciona aí o sistema da construção a seco, com a concretagem né, que vem diretamente da indústria, da fábrica de concreto, que aí faz no radier, e aí eles mandam o caminhão bomba, que nem vocês viram no início do vídeo, e aonde que são dois caminhões, um pra bomba e o outro que vem a concretagem, tá? Vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui ó, como é que cai aqui o concret, dentro da bomba, olha lá pessoal, ó, tá vendo aqui ó, vai caindo dentro da bomba, aqui o balão aqui ó, vai rodando né, vai rodar, e aí sim vai jogando lá dentro, e a bomba lá na frente vai lançando, aonde que precisa radier, tá? Olha que legal, tá vendo aí pessoal, olha lá, olha o vinho pra vocês verem, olha o vinho pra vocês verem, olha, olha o vinho pra vocês verem, olha, olha o vinho pra vocês verem, olha, olha aquela bomba lá no fundo grandona, olha lá, olha aquela bomba lá tá jogando lá no radier, tá, e o caminhão aqui tá virando, olha lá, o próximo vídeo que a gente vai mostrar no canal vai ser lá na hora da concretagem, tá, esse vai encerrar a gente por aqui, não vai ficar longo, espero ter mostrado alguma coisa pra vocês que possa ajudar no sistema, continue aí acompanhando a gente, assiste, se inscrever no canal e deixe aquela moral pra gente lá, que é o like no final. Fui, estuna vez!